Bom, nós concluímos a confecção da casinha de passarinho, mas vamos explorar um pouquinho de criatividade. Uma das coisas que nós vamos fazer hoje é pendurar essa caixa numa parede. Mas vocês lembram quando nós tiramos aqui esse miolo do furo da entrada do passarinho e fizemos esse suporte aqui para reforço do puleiro? Eu vou explorar um pouco de criatividade. Essa mesma peça com um pouquinho de cola aqui, eu vou pendurar ele aqui e com dois preguinhos aqui, vai ficar aqui um apoio. Bom, certamente igual a essa casinha não vai existir, porque essas coisas você vai criando com os retalhos de madeira que tem. Bom, muito bem, nós temos que colocar isso lá na parede, então nós vamos prender com uma bucha, um parafuso, de maneira tal que quando ele começa a pegar a rosca aqui, ele está praticamente numa medida que dá a espessura da madeira aqui. A hora que eu prender lá na parede. Eu vou fazer um furo do diâmetro da cabeça do parafuso. Percebeu que é da mesma medida? Coloque aqui. Logicamente, vamos nos proteger sempre, né? E vamos marcar aqui agora o local onde a gente vai fazer esse furo. Como eu havia dito, aquele furo é do diâmetro da cabeça, então ele penetra. Só que quando nós pendurarmos o parafuso na parede, que vai ficar preso na bucha, a própria cabeça do parafuso vai prender a casinha. Normalmente, quando a gente vai fazer um furo na parede, é importante a gente trocar de broca, porque essa broca aqui é para madeira, para metal. Aí nós temos que pegar uma broca para concreto, para parede, que tem um metal duro na ponta, do diâmetro equivalente à bucha. No caso aqui, 8 milímetros. Agora a gente vai lá fora para fazer a fixação da bucha numa parede. Música 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 Sejam bem-vindos, passarinhos! Música